Bom dia, boa tarde, boa noite meninos e meninas, aqui nós estamos no shopping em Fortaleza. Essa parte que eu tô filmando é o térreo, tá? E vou descer pra me mostrar pra vocês. Esse ano não tá muito enfeitado não, ó. Ali tem um carro, que é pra um sorteio. Ali é o elevador, com aquelas luzinhas. Aí, ó, termina o shopping ali. Aqui são poucos andares. Eu vou descer, vou filmar lá embaixo pra vocês, tá bom? Uma escada rolante. E aí Agora eu vou descer Pra filmar tudo de mais perto E a continuação da gravação Que é uma manjedourazinha Vou filmar mais de perto Pra vocês verem Olha como é lindo, olha Tem o boinho O menino Jesus Aí aqui, olha Achei lindo esse Muito bonito Entendeu? Aqui, né, ó Tá dentro de um cercadinho Entendeu? Achei bonito Agora aqui Eu vou mostrar Na parte De baixo Eu não desci ainda, ó Vou descer Pra mostrar pra vocês Tá, ó Eu pensei que estivesse Mais lotado Mas não tá Graças a Deus Graças a Deus Porque, né Muita gente Não fica legal Ai, que lindo Olha Vou filmar mais de perto, né Olha Um biscoitinho Hum Os bolos As guloseimas Ó As guloseimas As árvores As árvores de Natal Né Doces E confeitos Olha lá, ó Aqui a mamãe Noel Ou é a vovó Noel Oi Tudo bem? Ali Aqui a estaleirazinha Com as louças Papai Noel Tá bem ali Ó Papai Noel Com as crianças Ai, que lindo Olha Papai Noel Tá ali, ó Não querem mostrar ele Essa criança ali, né Meninas e meninos Eu achei Isso aqui lindo, ó Muito lindo, ó Belíssimo Muito bonito, ó O que vocês acharam? Vocês gostaram? Do vídeo Então pronto Eu vou encerrar o vídeo Aqui Mostrando A mamãe Noel Tá? Então Fiquem todos com Deus E até o próximo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Gostaram? Pronto Vou encerrar o vídeo aqui Tá? Pra vocês Espero que vocês gostem Tá bom? Olha aí o tamanho desse docinho Pra leitar o bolo Aqui mais uma vez Vindo o biscoito Tchau Tchau Meus amores Aqui é um carrinho De kart O Thales era louco Pô, pai dele Comprar um desse Mas Agora o Thales Não liga mais não Tchau Tchau